Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e já vou começar esse vídeo pedindo pra você me seguir lá no Instagram, novo Instagram, porque foi desativado o outro então eu começo a me seguir por lá, que é arroba lubradocunhablog, tá bom? Então tem o blog agora no final e vamos lá, né, por onde a gente começa eu tinha até gravado um vídeo aqui recentemente, aqui pro canal, que lembro que não tava somando os meus seguidores não tava contabilizando isso, por mais que eu estava tendo divulgações, vídeo com empresas, tudo não estava sendo somado e isso tava me dificultando muito e me atrapalhando demais, gente, o meu serviço e aí o que que aconteceu, gente? Eu tomei uma decisão e eu falei, eu acho que tem... às vezes é preciso recomeçar, sabe? Eu acho que às vezes é necessário e foi isso que eu fiz, eu desativei o outro Instagram e agora nós estamos com o Instagram novo que é esse daqui e é isso, pessoal, quero pedir pra vocês, quem já me acompanha aqui tem Instagram, me segue por lá, vocês sabem que isso ajuda muito, muito, muito e eu tô mostrando bastante coisa pra vocês por lá, todos, né, mais presente aqui no canal nós temos três vídeos por semana e lá, né, vocês estão comigo a semana, todos os dias todo final de semana, tudo então a gente consegue ter um contato bem maior por lá então é isso, muita gente tava me perguntando por que, né, que eu tinha desativado e eu decidi falar em vídeo porque eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem pra mim explicar também mas é isso, o resumo mesmo é isso não estava contabilizando, meu Instagram estava travando horrores tinha vezes que eu não conseguia postar stories, eu não conseguia postar foto não conseguia postar IGTV, então assim, gente, tava realmente muito difícil pra mim muito mesmo e aí, por mais que eu relatava o problema pro Instagram, ele realmente não fazia nada e aí, o que que acontece, gente, por que que eu acho que aconteceu isso e até uma dica pra vocês, né, eu não sei se muito, alguém já, se vocês costumam fazer isso mas o que que eu acho que aconteceu por meu Instagram ter ficado dessa forma eu tinha contratado uma vez, tinha sido um ano atrás, meu sujo tinha caído tinha sido um ano atrás, mais ou menos eu tinha contratado uma empresa pra curtir, comentar e curtir, sabe, perfis pra novos perfis poderem me achar é igual aqueles que seguem pessoas aí a pessoa começa a seguir você e depois ela deixa de seguir, sabe, as pessoas essas empresas que são pagas pra ajudar, né, no crescimento depois disso que começou a dar todas essas merdas no meu Instagram então eu acredito que foi sim por conta disso eu não tenho como provar nada isso é uma coisa que eu acho, tá, gente tô falando do que eu acho, tá, vou deixar bem claro aqui que é isso, eu acho só porque foi exatamente depois disso que o meu Instagram ficou totalmente ruim ruim, ruim mesmo então é uma dica pra vocês, às vezes não compensa contratar nenhuma empresa, sabe, eu acho que o Instagram é seu, a senha é sua e só você pode, eu acho, ter esse acesso, sabe você pode promover sua foto, seus stories direto pelo Instagram que aí desconta do seu cartão, essas coisas que isso é já do Instagram, né, já é realmente do Instagram agora você contratar uma empresa pra fazer serviço eu acho que nisso o Instagram ele entende de uma forma que é meio que errado e aí começa a dar bugar e aí eu quis vir aqui contar o que eu acho, né, e a minha experiência pra vocês então foi isso então por mais que eu relatava o problema pro Instagram tentava contato, nada era resolvido e o Instagram continuava piorando bugando cada vez mais foi daí que eu resolvi fazer o outro Instagram e começar realmente do zero e não contrato mais nada nem de curtir, nem de seguir nada, gente, nada então não vai ter nada remotizado não sei se é assim, rebotizado então, nada e tem pessoas que contratam empresa só pra responder mensagem tipo, às vezes tem muito seguidor e aí vai, a pessoa mandou mensagem e aí responde, sei lá, gente mas eu não quero contratar nada, nem de curtir, nem de nada porque realmente o Instagram ele deve entender de alguma forma errada então estamos com o Instagram novo eu conto com a ajuda de vocês, né pra gente aumentar a nossa família cada dia mais vocês sabem que eu sou realmente super sincera com vocês eu acho que isso faz parte do meu caráter e isso faz parte do canal aqui é uma coisa que eu sempre vou levar que é ética é os princípios, né sempre ter bons princípios eu acho que isso é super importante e sempre ser super sincera com todos vocês então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que principalmente vão me seguir no Instagram então, gente curte bastante esse vídeo também pra ele poder chegar em várias pessoas, né pra gente poder ajudar outras pessoas também um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau tchau